Neste vídeo eu vou te mostrar como eu faço para analisar um jogo somente pelas odds. Vou te dar dois exemplos de um super favorito de um jogo parelho. Eu sou Luiz Terra, eu sou trader esportivo. Se você ainda não faz parte desse canal, cogita se inscrever, é claro, se você gostar do meu conteúdo. E se você já faz parte, não se esquece de deixar o seu like neste vídeo. Vamos lá, eu vou começar pelo jogo do Benfica e Middite Land. Gente, o que acontece hoje, às 15 horas, daqui a mais ou menos uma hora depois da gravação deste vídeo. Vou para o mercado de resultado final. Ele está me dizendo o quê? Ele tem 1.32 de odds para o Benfica vencer, ele tem 12 para o Middite Land e 6.2 para o empate. Então ele me disse que o Benfica é um super favorito. Então temos a primeira informação através das odds. Benfica é o super favorito para o jogo. Segundo mercado que a gente vai analisar é o mercado de gols. Mais especificamente, o de 2.5. O over 2.5 é o mercado balizador deste mercado de gols. É aqui que a gente vai ver se o jogo tem uma tendência under ou se o jogo tem uma tendência over. Neste caso, a gente tem um jogo com uma tendência over a 1.58 para que saia mais de 2.5 gols. Então já temos duas informações. O Benfica é um super favorito e temos um jogo com tendência over, com tendência para gols. E a gente vem agora em ambos marcam. Então vejam como é simples conseguir saber informações rápidas do que vai ou pode acontecer em um determinado jogo. Mesmo que a gente não conheça os times. Eu não conheço tão bem o Middite Land e o Benfica. Eu conheço razoavelmente. Temos aqui o mercado de ambas marcas. É um mercado parelho. Neste momento está com 2.06 para o sim e 1.89 para o não. Então aqui a nossa informação não é tão grande, porque temos um mercado parelho. Pode ou não acontecer se usamos os times marcarem. Agora vamos para o resultado correto. Qual é a maior tendência que se aconteça nesse jogo? Está aqui. Goleada do Benfica. Ou seja, que o Benfica vença, faça 4 gols ou mais. Não é vença por 4 gols de diferença. É faça 4 gols ou mais. Um 4x3 da Green nesse mercado. Beleza? 5x3, 5x4, por aí vai. Então a maior tendência é a goleada do Benfica. Temos também como mercados próximos a tendência. 2x0 para o Benfica. 3x0 para o Benfica é uma boa tendência. Beleza? E um 2x1 aqui também nas proximidades. E aí depois vai empatando com 1x0 e tal. Então o que temos para esse jogo? Vamos lá. Benfica super favorito, possibilidade de mais de 2.5 gols, possibilidade de goleada do Benfica. Ambas marcam. Não temos grandes informações porque o mercado está parelho. Beleza? Te mostrei uma análise de um jogo com um super favorito. Agora eu vou te mostrar de um jogo com times parelhos. É o jogo da Libertadores que vai acontecer hoje entre Corinthians e Flamengo. Mesmo quem estiver vendo esse jogo depois... Vai poder usar essa análise aqui para outros jogos, obviamente. Quem estiver vendo esse vídeo depois do jogo, né? Porque o jogo acontece agora à noite. Olha só. Corinthians a 3.7 e o Flamengo a 2.42. Qual é a primeira informação que temos aqui? Um jogo parelho, porém com um certo favoritismo do Flamengo. Isso é o que o mercado está nos dizendo neste momento. Vamos para o mercado de gols. O que o mercado de gols nos diz? O balizador 2.5. Está dizendo que a tendência é under. Um jogo under. Extremamente under. 1.53. Isso é odd de jogo extremamente under. Tendência é que saiam menos do que 2.5 gols. E aí vamos para o mercado de 1.5. Para a gente analisar o que eles querem dizer. Com esse 1.54, que agora virou. Estava 1.53. Ó. Mais de 1.5 a 1.58. Então, eles estão nos dizendo que esse jogo deve sair 2 gols. Esta é a tendência deste jogo. Vamos para o mercado de ambas marcam. E aqui estamos nós. Ó. Ele está me dizendo que não. A tendência é que ambos os times não marquem. Certo? Neste momento é o que o mercado está nos informando. E aí a gente vai para o resultado correto. Goliada nem pensar. Todos os mercados estão bastante altos. Aqui o do Flamengo até que não está tanto. Mas é mesmo assim alto. Agora vamos para aqueles resultados mais próximos. E aí a gente vai encontrar o que? 1 a 0 para o Flamengo. A 6.8. E 1 a 1 a 6.8. Contrariando um pouco a questão de ambos os times não marcarem. Depois temos o 0 a 0. Que é uma boa tendência a 7.4. E aí por isso a gente tem essa tendência do 1.75 para ambos os times não marcarem. Porque a gente tem um 0 a 0 aqui. E 1 a 0 para o Flamengo. A 6.8. Depois já temos o 1 a 1 empatando. E aí 1 a 0 para o 49.4. Então a tendência do jogo está rondando por estes resultados. 0 a 0. 1 a 0 para um dos times. Ou 1 a 1. E aí o 1 a 1 ele acaba sendo solitário. E por isso temos o... Mas marcam não. Beleza. A conclusão deste... Deste análise nestas odds. Uma certa tendência à vitória do Flamengo. Mas bastante também ao empate. Seria aí, digamos, um Flamengo ou empate. É o que dá para a gente tirar basicamente de conclusão de tudo que a gente viu aqui nas odds deste jogo. Mais parelho do que o jogo anterior que eu mostrei sobre o Benfica. Basicamente é isso de forma bem simples e bem sucinta. Uma análise pré em cima de somente odds. Mesmo que eu tivesse apagado o nome dos times. Tiraria estas conclusões. Eu espero que este vídeo de alguma forma te ajude nas tuas análises pré. Não esquece de deixar o seu like se você gostou deste vídeo. E faz um comentário se você tiver alguma coisa aí para agregar. Agregar a comunidade. Que essa é a nossa intenção. Sempre por aqui. Valeu. Um abraço a você que assistiu até aqui. E até o próximo. Um abraço a você que assistiu até aqui.